E ainda falando em Câmara Municipal e do início dos trabalhos parlamentares, a gente conversa agora com o vereador de São Luiz, Ivaldo Rodrigues. Boa noite. Boa noite. A gente começa falando dessa retomada de trabalho, o senhor que estava de licença, inclusive, qual a expectativa para esse ano? Olha, primeiro nós estamos com um prédio praticamente reformado, todo reformado, né? Os trabalhos começaram agora ontem praticamente, nós já tínhamos feito abertura uma semana atrás, mas em função da espera da reforma, nós decidimos começar ontem oficialmente. E agora nós vamos ter que aprovar os nossos requerimentos, fazer com que a gente possa estar se envolvendo ainda mais com os problemas da cidade, encaminhando os requerimentos ao prefeito, ao governo do estado, as nossas indicações, enfim, fazer com que a população esteja mais próxima do cidadão. Inclusive agora com o painel eletrônico, para mostrar a presença efetiva dos vereadores, para evitar que o vereador falte, cada vez mais a gente aprimore, botar o site oficialmente no ar, para que a gente possa estar interagindo com a população através dos meios de comunicação e principalmente no meio tecnológico, que a gente possa estar disponibilizando as nossas ações para a população. Vereador, agora alguns pontos ficaram em discussão em 2013, vieram agora para 2014, como a questão dos empréstimos do Banco Bradesco e também a possível eleição da mesa diretora. O senhor tem conhecimento, como é que estão essas discussões dentro da Casa Parlamentar sobre essa confusão com o Bradesco? Bom, na realidade eu passei de quatro meses de licença médica, eu pretendia fazer duas cirurgias, fiz apenas uma, mas assim, esse é um mérito que está sendo discutido internamente, existe uma comissão que está apurando e analisando efetivamente o que aconteceu, eu particularmente não participo desse fórum, mas assim, com relação a essa, dentro da expectativa que a gente possa estar fazendo, como você me perguntou, de trabalhar, de aproximar a comunidade, a população e a Câmara Municipal, mostrar para a população as nossas ações, eu acho que é muito mais importante nesse momento, em que a gente traz para um grande debate da cidade, com os problemas que a cidade enfrenta, com o aumento do número de vereadores que a gente está aqui, hoje nós temos 31 vereadores, faz com que a comunidade esteja muito mais representada dentro do Parlamento, que eu acho que isso é importante, isso reforça a democracia e reforça a representatividade popular. Esse é um ano de eleição, a gente sabe que é um ano de eleição majoritária em relação ao governo do Estado, deputado estadual, deputado federal, mas de alguma forma, influencia os trabalhos realizados dentro da Câmara Municipal, sabendo que muitos vão sair também como candidatos? Bom, eu acho que influencia do ponto de vista da antecipação, como você falou, das eleições dentro da Câmara Municipal, da mesa diretora. Eu, particularmente, que sou pré-candidato, também tenho trabalhado no sentido que a gente possa antecipar a eleição da mesa. Eu sou da mesa, mas pretendo estar discutindo isso com os nossos colegas, que eu acho que não há nenhum problema, todas as câmaras, tanto federal quanto estadual, faz essa antecipação, não é preciso fazer a mudança do mandato, o mandato pode ser normal, a gente apenas reforça, digamos, a antecipação das eleições e isso é natural. E isso influencia, sim, porque a gente quer participar do debate, mesmo antes de ter eleição para governo do Estado e para deputados do Estado do Estado Federal. O vereador milita no PDT e como andam essas discussões de alianças partidárias já para essas eleições de 2014, o PDT sai com quem nessas eleições? Bom, o partido tem grandes nomes, nós temos grandes quadros dentro do partido. Nós podemos, naturalmente, sair com candidatura própria, porque nós temos nomes para isso, mas nós temos trabalhado a possibilidade de vir no campo da esquerda, como sempre trabalhamos. Nós tivemos o governador de esquerda das oposições, o Jackson Lago, e a gente conseguiu, com muita luta, derrotar a oligarquia que estava aí implantada há muito tempo, que voltou, inclusive, mas a gente trabalha com a possibilidade de participar desse debate do governo dentro da discussão das oposições. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter candidatura própria. Nós temos nomes e a gente pode, sim, ter candidato próprio. Já existem nomes, como o senhor falou, cogitados aí para sair como candidatura própria para o governo do Estado? O que seria? Bom, nós temos vários nomes, dentre eles o próprio Hilton, nós temos Macionásia, nós temos o doutor Edeuclides Macedo, nós temos muitos nomes que a gente coloca à disposição. Agora, a nossa prioridade, pelo menos do grupo majoritário do partido, é que a gente possa compor com o Flávio essa discussão do governo do Estado. Inicialmente, essa é a nossa intenção. O senhor é o pé candidato? A deputada estadual. Ok. Obrigado. Nós queremos agradecer aqui a participação do vereador Vivaldo Rodrigues e desejar sucesso nos seus trabalhos. Obrigado. Estamos sempre à disposição da TV Guará e da imprensa. Obrigado. Obrigada. Obrigado.